Priscila, Catuaí e Londrina é uma relação de amor há mais de 27 anos, não? E principalmente se renovando cada vez mais. Tiago, exatamente. O interessante é que é uma relação de amor, inovação e tradição. Então é tão gostoso estar aqui hoje nesse prêmio, porque tem tudo a ver com a comunidade Nikkei aqui de Londrina. É bem interessante. Agora quando a gente fala em relação ao Catuaí, tem sempre essa questão de tradição, modernidade, conjugando muito bem. Vem aí o Trends, a gente está na semana do Trends. O que você pode adiantar de novidade do Catuaí e Londrina para a gente? Olha, no mínimo muita coisa diferente do que a gente tem visto nos últimos anos. Esse ano a gente fechou muito a parceria com os nossos lojistas, mais desfiles exclusivos. Então isso vai ser uma novidade versus anos anteriores. É um evento um pouco fechado, hora aberto, trazendo celebridades do mundo da moda. E um final especialíssimo, que eu não posso dizer ainda, mas com um cantor que traz muita poesia na música. Muitas surpresas agendadas, então? Muitas, muitas. Você vai estar lá, acompanhando conosco. A gente está todo vapor e muito empolgado, porque a gente acredita que vai ser um evento muito especial em 2017. Bacana. 2017, 2018, projetos para o Catuaí. O que a gente pode beber na fonte aqui e pegar com a primeira mão que vem de novidade aí? Olha, pergunta ousada, hein? A gente está justamente no momento do planejamento de 2018, mas são alguns pilares que a gente não pode fugir do Catuaí, que são essenciais. Então sempre essa história da experiência do nosso consumidor é fortíssima. A gente não pode perder nunca o nosso mix de moda, que é o maior da região e vai continuar sendo. Eu não posso trazer todas as lojas, mas a gente sempre está fomentando muita coisa bacana. E essa parte também, que a gente está começando a iniciar com Vila Verde, uma alimentação inovadora. Então, esse é um pouquinho do que eu posso te adiantar. E muitas novidades, então? E muito trabalho, muita coisa bacana. Bom, boa festa para você e bom trabalho, que eu sei que trabalho não falta. Falta nunca, graças a Deus. Obrigada, Thiago, para você também.